Asiada, hoje fala pra porra é Tom É o bonde da fonte do funk, Murilas revê do mano Tom das tatuagens Manda que manda Tom, chega que chega A senhora me traz pra perto com o Boca Com licença meu grupo, MC Tom das tatuagens É KHS Produções, essa vai vir com meu parceiro MC MD, se fica, essa é pedrada Às vezes me esqueço no tempo Vagado após um momento Lembrando das coisas difíceis de acontecer Sinceridade é meus planos Viver, lutando pelo sonho Não só esquecer do passado Mas difíceis de serem lembrados Um dia parei pra pensar Se posso ou vou chegar lá Não vou lutar, perdendo ou ganhando O difícil é não mais lutar Olhei para o céu, percebi O tempo que eu já perdi A Deus no caminho Ele falou pra eu seguir A vida é tão diferente Pai, poucos querem um bem pra gente Viver, aprendendo em rotina Sinônimos da nossa vida Lutar, sem ter armas na guerra Viver, sem pagar de miséria Sem morte, coração valente Aprendendo o que vem pela frente Lutar, sem ter armas na guerra Viver, sem pagar de miséria Sem morte, coração valente Aprendendo o que vem pela frente Aprendendo o que vem pela frente Viver, da alegria no peito Sabendo tudo o que era feito Lutei em paz para meu senhor Me deu sabedoria e amor Lutei pra viver nossos sonhos Tentei, mas vi que não tinha como A vida é algo diferente Acabou tudo tão de repente Lutar, sem ter armas na guerra Viver, sem pagar de miséria E ser forte, coração valente Aprendendo o que vem pela frente Lutar, sem ter armas na guerra Viver, sem pagar de miséria E ser forte, coração valente Alô Borromago A música Coração Valente, bap, espagaça, Murilo. Aê! Chama tuas amigas pro problema. Pronta-chota, aqui na quebrada, que tu vai ver que os menores não perdem tempo. Nós conhece a sua caminhada, chama a colequinha, vem pro ralo e cai pra dentro. Pronta-chota, aqui na quebrada, que tu vai ver que o tom não perde tempo. Nós conhece a sua caminhada, chama a colequinha, vem pro ralo e cai pra dentro. Morena gata, pode crer que o papo é reto e não tem essa de tu vir pagar de diva. Se tá com nós, tu pode crer que é sucesso, aproveita bem que vai ser seu único dia. É só pentada na novinha louca, que bafora o do loló e fuma o da lacoste. Aqui depois vai ter o selo oficial, vai te tacar ali o pau e deixa tua tchaca em choque. Pronta-chota, aqui na quebrada, que tu vai ver que os menores não perdem tempo. Nós conhece a sua caminhada, chama a colequinha, vem pro ralo e cai pra dentro. Oi, Pronta-chota, aqui na quebrada, que tu vai ver que o Borges não perde tempo. Pronta-chota, conhece a sua caminhada, chama a coleguinha, vem pro ralo e cai pra dentro. Diretamente do estúdio da fonte do funk, é o Murilo Azevedo com M maiúsculo. Pega a visão, mano, todas as tatuagens. E deixa avisado pra geral aí, pro Zé Polvinho que tava pão usado na nossa. Murilo Azevedo e todas as tatuagens. Aguardem, que é de futuro muito em breve, hein. Valeu, DJ Nino, pelo beat, foda, caralho, mano, o bode da gravação. E até 2030 é só pedrada, depois é só de junho em bloco. Terra 2 tá online.